Bruna da Rosa, EFCR 15, sem falta número 395, assume a quarta melhor, colocação em gravadoras e máscara do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí você já tava descendo? Ah, tá aqui, mas tá muito bom, viu? Tô filmando ele, tá bom? Tem problema? Lógico que não. Tem problema, Betinha, você aparecer? Olha lá, vamos aqui. Aí, gente, nos bastidores do vídeo aí, ó. Aí. É mentira, eu não fui abduzido, não. Então, galera, eu citei você em um vídeo meu. A Luísa, vocês lembram um vídeo que eu falei? Um vídeo que eu falei pra vocês pra comprar shampoo na Sumire e não comprar na Decathlon, que é muito caro? Foi ela que me indicou. Eu falei, Luísa, se você estiver vendo esse vídeo, mas ela não viu. Você vai querer entrar também. Luísa Cultura, gente. Com 25 reais você deixa seu cavalo cordilho, muito branquinho, experiência própria. Né, trenazão? 25, 5 litros, sem alergias, sem problemas de pele no seu animal. Eu não tô ganhando nada por isso, mas eu devia. É verdade. Sumire, paga nóis. Sumire, me patrocina! Patrocina, ela patrocina o canal também. Eu acho ótimo. E aí, Lu, fala da sua prova, o que você achou? Gente, então, minha prova hoje foi muito boa. Fiz uma faltinha, que dó. Foi uma pena. Foi uma pena. Ela tava muito bem. Mas todo mundo gostou muito. O Sté gostou, o Gui gostou. O tempo da prova foi muito bom. E a gente tá no treinamento pro Paulistão, como eu falei pra vocês antes. E eu acho que vai ser muito legal. Foi um campeonato esse muito produtivo. É uma campanha interna, né? Não vale título, mas é muito bom ver meu trenozinho. Olha lá. Ih, ele vai me encher de pelo. Você vai fazer isso no podcast? Olha lá. Mas ele foi muito bem. Eu tô muito feliz. E aquecendo os motores pro Paulistão. Vamos fazer podcasts. Muito bom. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Quer falar mais alguma coisa? Tá. Chega. Trenozinho. Dá um beijo pra câmera. Faz cara de bonito. Faz cara de moço. Trenó aprovou o canal, pessoal. Sigam aí, tá bom? Valeu, gente. Super beijo até o Paulistão. Obrigado. Valeu, Lu. Então, pessoal. Esse aí foi um dia com a Luísa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado da Luísa. E é isso aí. Se inscrevam no canal. Cliquem em gostei. Favorita. Tô saindo aqui do Centrico de Santo Amaro. Já tá de noite. A gente ficou pra assistir o jogo da Copa aqui na Ípica mesmo. O jogo do Brasil. Pelo menos. Pouquinho tem que assistir, né? Meio complicado de não assistir nada. Ainda mais com todo mundo. Eu não vou ser o único chato carrancudo. Mas é claro que ia entrar assistir o jogo. E ficar com os cavalos. Eu escolheria ficar com os cavalos. Mas o jogo é legal também. Então, foi bem legal o dia hoje. Foi bem proveitoso. Um conteúdo bem bacana pro canal. A Luísa é super agitada. Diferente de mim. Que sou tímido pra caramba. Ela grava de boa. Não tá nem aí. Eu já sou engraçado. Mas achei que ficou bem legal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei aí. Favoritar. Se inscrever no canal. É isso aí. Eu volto depois. Tchau, tchau.